A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida, e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, essa é a missionária Aldrei Silva, que vai nos relatar o seu forte testemunho de vida. Veja de onde nosso Deus tirou a nossa irmã, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Logo em seguida, estaremos postando a parte 2 desse forte testemunho. Acompanhe até o final e veja o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará Semeando Vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou a missionária Aldrei, Aldrei Silva, congrego na Assembleia de Deus, Soldados Vencedores. Sobre a direção do meu pastor presidente Carlos, pastor Carlos, missionária Milka, Milka Suellen. Moro em Campinas, Parque São Quirino. E venho aqui testemunhar uma parte do meu testemunho, a qual o Senhor Jesus Cristo, pela sua bondade e misericórdia, me alcançou. Se não é mão de Deus, nada acontece em nossas vidas. Através do canal Semeando Vida, amém. Louva a Deus pela vida deles, a qual está aqui hoje, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através deste testemunho. Espero que possa ir de encontro a sua alma e edificar a sua vida. Irmãos, tudo começou com meus 12 anos de idade. Eu fui criada pelo meu padrasto, juntamente com minha mãe. E dentro da minha casa eu cresci, vendo eles no uso das drogas, na bebida alcoólica. E pelo fato de eles terem essa cegueira espiritual, a gente sabe que Satanás tem toda a legalidade e liberdade dentro de uma casa ímpia. E assim era na minha casa. Então, para eles terem a particularidade deles do uso da droga, eles acabavam deixando a gente como a gente queria. Então, a gente saía a hora que a gente queria, a gente voltava a hora que a gente queria, para a casa das amigas, dormir fora. E com 12 anos de idade, a minha mãe já tinha perdido totalmente o controle da minha vida. Aos meus 12 anos de idade, eu estava completamente mundana. Com 12 anos de idade, eu já estava paralisando meus estudos. Mas matava a aula, comecei a fumar maconha dentro da escola. Já viciada na maconha aos 12 anos, no cigarro aos 12 anos de idade. Praticamente, eu ficava em cima do telhado da escola, pulava muro do lado de fora, do lado de dentro. Entrava e saía a hora que eu queria, porque praticamente eu vivia numa terra sem lei. Por mais que a minha mãe tentava me ensinar o caminho correto, por mais que a minha mãe tentava lutar pela minha vida, nas reuniões ela ia lá e fazia o que ela tinha que fazer, né? Pra mim, querendo os caminhos certos, mas a gente sabe que Satanás, ele tinha total legalidade. E assim foi indo. Dos meus 12 anos, dos meus 14 anos, já comecei a me envolver mais ainda na criminalidade. Aos 14 anos, eu abandonei literalmente os meus estudos no sétimo ano. E quando eu fui me envolvendo, me envolvendo, com 14 pra 15 anos eu conheci a cocaína. E totalmente entregue ao mundo, ao mundão. Eu saía da minha casa, eu ficava quatro meses fora da minha casa. Quatro meses longe da minha casa. E vivia pra várias cidades, ia pra Amparo, ia pra Santos. E minha mãe sequer não sabia se eu tava viva, se eu tava morta. Não tinha uma ligação, né, da minha parte, pra dizer pra minha mãe, pro meu padrasta, onde eu me encontrava, onde eu estava, qual era o meu estado, com quem eu estava. Porque literalmente, eu vivia numa terra sem lei. Isso com 14 pra 15 anos de idade. Com 14 pra 15 anos de idade, também eu comecei a me envolver com pessoas que já faziam salto. E eu me recordo que aos meus 15 anos, eu estive ali no bairro chamado Charlon, próximo de Hortolândia. E ali a gente, um dia, tivemos uma ideia diabólica em participar de um assalto. E esse assalto gerou consequências gravíssimas, a qual o pessoal daquele bairro vieram pra cobrar da onde a casa, onde nós estávamos. E devido a esse assalto também ali, e outras coisas que estavam ocorrendo ali, eu envolvida com muitas pessoas que viviam na criminalidade também, né, chegaram alguns homens armados ali e matou duas pessoas, né, duas pessoas, foi levada a óbito. Mas duas pessoas ficaram gravemente esbaleadas. Mas o poder de Deus sobre a minha vida, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, o cuidado de Deus sobre a minha vida, naquela noite eu vi literalmente, mesmo que eu não conhecia Deus, eu passei pelo vale da sombra e da morte, né. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Anipotente, descansará. Ainda que eu não conhecia as mãos de Deus e o poder de Deus, mas ele já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Então eu fazia, ó, parte de um projeto do plano de Deus. Então Satanás, por mais que ele tentava me colocar em lugares áridos, pra tentar até mesmo ceifar a minha vida, ele não conseguia. E até mesmo uma parte em Amparo, ali a qual uma vez eu tava vivendo no tráfico, lá em Amparo, fazia quatro meses que eu estava lá, e minha mãe não sabia onde eu estava e ali nós estávamos numa biqueira às quatro horas da manhã e resolvemos ir pra uma lanchonete e eu saí daquela biqueira, né, três horas da manhã, com o bolso de um lado cheio de droga e uma cintura na arma e de repente uma viatura parou nas nossas costas e ligou a sirene, que era pra nós parar. Ali eu também vi as mãos de Deus em livramento sobre a minha vida e o condutor da moto começou a acelerar a moto, acelerar a moto e dar fuga no bairro, três horas da manhã, não tinha uma alma na rua. Aqueles polícias começaram a atirar nas minhas costas, ou Ramandai. Eles começaram a atirar nas minhas costas porque a intenção dele era me matar e matar o condutor daquela moto. Nós estávamos armados e o condutor da moto, ele tentava dar fuga pra nós jogarmos aquela arma e ele falava pra mim, joga a arma, joga a arma, pra nós não pegarmos com o fragante. Quando ele fez a curva, tinha um matagal do meu lado, a própria mão de Deus, mais uma vez. Ali eu consegui jogar a arma e jogar aquele kit que estava na minha cintura e nós paramos dois quarteirão à frente. Como a viatura estava mais atrás, eles não viram. Eles bateu na nossa traseira. Só que antes dele bater na nossa traseira, ali teve uns oito disparos nas minhas costas. Mas eu acredito que Deus se fez presente, colocou um anjo ali nas minhas costas porque hoje o Senhor me falou naquela noite, hoje era pra você estar em cima de uma cadeira de roda e eu te poupei mais uma vez. Mesmo eu não conhecendo a Deus, em mais um livramento o Senhor me guardou, pela misericórdia de Deus. E ali eu voltei de amparo, após esses quatro meses, o Senhor fez que eu voltasse. Eu não conhecia a Deus, mas tudo era a mão de Deus. E mesmo assim, eu não reconhecia a Deus, continuei nos caminhos errôneos. Com 15 para 16 anos, com 15 anos participei dessa chacina, a qual ali eu fui vítima dentro dessa casa, que teve duas mortes, duas pessoas vítimas gravemente esbaleadas, que quase chegaram a óbitos, mas a mão de Deus também poupou a vida deles, guardou a vida deles. E ali eu estive no velório deles, da minha amiga, ainda ela estava grávida, do meu tio, que na época era, o meu tio Hermos, ele era envolvido também na criminalidade, hoje ele também é pastor, ela estava gestante dele, né, e ela foi a óbito grávida, de três meses, mas o Senhor me poupou e eu estava na mesma casa. E depois dessa noite, eu comecei a refletir na minha vida e disse que melhoraria. Mas é assim, né, irmãos, né, isso passa, quando as coisas começam a melhorar, a gente volta novamente sem Deus. E ali eu voltei novamente para o mundão. Quando eu estava com 17 anos, eu conheci o meu esposo, que é com quem eu sou casada hoje, faz 15 anos que sou casada, sou mãe de cinco filhos hoje. E ali quando eu conheci ele, o meu esposo, ele já trabalhava com a biqueira, ele já era dono de biqueira, ele não era gerente, ele não era empregado, ele era dono. E quando eu conheci o meu esposo, e ele era dono de algumas lojas de biqueira, ele foi presidente da Torcida Jovem da Ponte Preta durante muitos anos. Durante 25 anos, ele viveu dentro da Associação Ponte Preta. Ele viajava os quatro cantos de Campinas e assim eu passei a viver outro patamar da minha vida. Eu comecei a viver agora no mundo do tráfico, juntamente com o meu esposo. Namoramos durante 11 meses, com 11 meses eu engravidei. Então eu saí da casa da minha mãe e passamos a morar junto. Quando nós passamos a morar junto, com 11 meses de namoro, ali eu comecei a entrar de cabeça com ele no tráfico. Comecei a me envolver junto com ele nas negociações do tráfico, e não era pouca coisa que ele mexia, era com quilos em quilos em quilos, nós morávamos numa chacra, nós vivíamos uma outra vida, uma vida de muitas condições de dinheiro, carro bom, festas luxuosas, roupas luxuosas, e o Satanás nos engana. Por um certo tempo a gente acha que a gente está bem, por um certo tempo a gente acha que a gente vai chegar em algum lugar, mas Deus tinha propósito. E tudo começou muito bem na minha vida, né? E negociando juntamente com meu esposo, meu esposo negociava com muitas pessoas conhecidas, com pessoas do comando, e eu sempre junto com ele. Já cheguei até algumas vezes a atravessar a cidade com o carro cheio de droga, separada no comando, mas a mão de Deus sempre me guardando. Parava no comando, porta-mala cheio de droga, mas ali o Senhor me dava livramento sem carta, com o carro cheio de droga, e eu saía do comando livre e ilesa. Nunca fui presa pela misericórdia e bondade de Deus. Porque eu temia Deus. Por mais que eu não conhecia Deus, eu clamava a Deus. Eu cresci, eu era da parte católica, então eu fiz catequese na minha infância, mesmo crescendo num ambiente totalmente destruturado, eu sempre busquei. Então eu cresci na catequese, e ali eu fiz primeira comunhão dos 11 aos 12 anos, depois que minha vida foi mudando. Depois que o percurso da minha vida foi mudando. Do meus 10 aos 11 anos, tiveram testemunhas de Jeová na minha casa, que tentaram ali me ensinar, me instruíram, né? Durante alguns meses na testemunha de Jeová. Então eu sabia que no final, ou era Jesus Cristo, ou era Jeová. E nos meus dias mais difíceis também, nos meus momentos de mais dificuldade, eu clamava por Deus. Mesmo eu não frequentando a igreja, que dos meus 12 aos 17 anos, quando eu comecei a me aprofundar mesmo, me aprofundei no mundão, eu sabia que no final era Deus. Então eu sempre buscava e clamava a Ele no meu íntimo. E Deus, Ele sempre me ouvia, porque Deus já tinha propósito na minha vida. E nesses momentos de socorro, Ele estava do meu lado, para me livrar, para me guardar, para me proteger pela sua bondade e misericórdia infinita. E assim o Senhor veio trabalhando na minha vida, me guardando e me livrando. E a gente moramos em uma casa, ali meu esposo, ele montou a sede Ponte Preta, a mini sede Ponte Preta. Quando eles, a torcida, ia acompanhar os times da ponte, em viagens, e uma parte não ia, eles iam para a minha casa, que lá era uma sede, era um bar, montado com uma sede, totalmente da Ponte Preta. E ali havia festa, churrasco, samba, e aquela aglomeração de amigos, né? E a gente sempre estava envolvido em muita gente, com muitos amigos. E as coisas começaram a mudar na nossa vida. Eu comecei a me envolver muito com a droga, envolver demais com a droga. Comecei a ficar dependente da droga, 100% dependente da droga. Eu já não dominava mais a droga, mas era a droga que me dominava. Mas era o oposto. De dia, eu dormia, e a noite era clara na minha vida. Então, de dia, eu dormia, e a minha noite era clara. Literalmente, as trevas tomou conta da minha vida. E o meu casamento começou a ir de mal a pior, de mal a pior, a pombagira começou a entrar no meu casamento, mulheres começou a entrar no meu casamento. Agora eu já era mãe de três filhos. As minhas três gravidezes foram geradas com muita droga, muita droga, em cima de 5, 10 gramas de droga na noite, a minha gravidez inteira. Muita bebida, porque eu não precisava ir na biqueira buscar. Eu era dona da biqueira, juntamente com o meu esposo. E eu não precisava ir no bar buscar bebida, porque eu tinha um bar dentro da minha casa. Eu não precisava ir no bar comprar cigarro, porque literalmente eu tinha um bar dentro da minha casa. Só que ninguém do lado de fora sabia o que eu vivia. Mas eu sabia o que eu estava vivendo, meu esposo sabia o que nós estávamos vivendo. E durante um tempo da minha vida, o meu esposo foi pai e ele foi mãe. Mesmo ele sendo dono de biqueira, ele foi um bom esposo e um bom marido. Mesmo ele vivendo na vida errada, mesmo ele ainda vivendo no lado da prostituição, as pombas giras tomou conta, ele lutava pelo nosso casamento. Mas eu praticamente já não queria mais, porque a droga literalmente tomou conta do meu ser. Eu dizia para ele que eu não queria mais esse casamento, que eu não queria mais, porque eu estava cansada da vida que eu estava vivendo de casada. Eu nunca cheguei a sair para fora procurar outra pessoa, não. Literalmente, eu estava entregue às drogas, porque eu vivia para a minha casa, para as drogas, e uma cegueira espiritual, a qual eu dormia até as três, quatro da tarde. Acordava, fazia o básico, o básico, o que o meu esposo já tinha feito, colocado as crianças na creche, cuidado da minha casa, a qual o meu esposo já tinha recebido as crianças da escola, já tinha feito o almoço dentro da minha casa, e eu literalmente dormindo, quando eu acordava já estava tudo pronto. Ali o básico que eu fazia era lavar uma louça, passar uma vassoura no chão, e começava a preparar a janta, que ali eu já estava esperta, acordada, para literalmente já voltar na rotina da droga. Ponhava as crianças para dormir, e voltava a usufruir a droga. E isso foi indo na minha vida, foi indo na minha vida durante seis anos. Foi assim na minha vida, durante seis anos. Fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando. Quando eu tinha meus três filhos, eu já tinha o Carlos Eduardo, ele estava com seis anos, a Rebeca Carla já estava com 11 meses, e a Emily com quatro. Então era Cadu com seis, Emily quatro, e Rebeca com 11 meses. E no meio desse percurso, a polícia invadiu a nossa casa várias vezes. Nesse dilema que as polícias invadiam a nossa casa, algumas vezes eles não chegavam a adentrar da porta para dentro, porque a porta na frente era a sede, Ponte Preta, e atrás do balcão tinha uma porta, e essa porta subia a escada, entrava na sala, cozinha, meu quarto, quarto das crianças e o banheiro. Então algumas vezes eles entravam só até a sede, e não passava da porta para dentro. E quando eu percebia que as polícias estavam na sede, no meu quarto tinha uma janela, e tinha as casas no fundo, e era um morro que descia para baixo. Então ali eu conseguia dispensar as drogas, antes deles entrarem dentro de casa. E no meio de tudo isso, teve um cenário a qual Deus fez algo no sobrenatural, e mais um livramento. Eu e meu esposo saímos para ir para a Vila Costa Silva, próximo do Shopping Dom Pedro, quem conhece Campinas vai saber o que eu estou falando, eles moram no Parque São Quirino. E nós fomos no Vila Costa Silva, para encontrar um dos fornecedores de cocaína para nós. E ali nós fomos buscar uma quantia alta, nós fomos buscar, era um quilo da pura, que era como meu esposo trabalhava, meu esposo trabalhava com a pura, com o óleo, e era só das melhores mercadorias que meu esposo trabalhava. E nós saímos para ir buscar isso, e nós deixamos os nossos filhos, que eram o Carlos de seis anos, a Emre de quatro, e a Rebeca de onze meses, juntamente com a minha enteada de treze anos, e a minha irmã de doze anos. E a cegueira espiritual era tão grande, que eles sabiam a vida que nós levava. Eles sabiam onde estavam as coisas também. E nesse período, quando eu estava saindo, chegou uma amiga minha na minha casa, e o meu celular eu levei junto conosco, para nós entrar em contato com uma dessas pessoas que nos fornecia, para dizer que nós chegamos no local. E uma amiga minha chegou na minha casa, e ela falou, eu vim trazer um salgado para as crianças. Eu falei, fica aqui alguns minutinhos, que eu já volto. E essa amiga minha, ela não era envolvida com nada, simplesmente ela foi enviada por Deus na minha casa naquele instante. Mais uma vez, Deus guardando a minha casa, Deus guardando a minha família, porque Deus tinha projeto sobre a minha família. E quando nós estamos chegando no local próximo da caixa d'água, Sanasa, no Costa Silva, essa minha amiga me liga, e ela fala assim, Aldri, tem três viaturas no portão da sua casa. só que dentro da minha casa tinha meio quilo de cocaína, tinha 200 gramas de crack, e tinha meia peça de maconha dentro da minha casa, atrás da minha sapateira do lado do meu guarda-roupa. E eu disse para ela, eu falei, miga, e pelo amor de Deus, me ajuda. Vai na minha sapateira, atrás da minha sapateira, e o portão estava trancado, e ela falou que eles não poderiam entrar, porque os homens da casa não estavam. Como eles não tinham mandato, eles não poderiam entrar na minha casa sem um mandato. Então foi o tempo dela me ligar, e eu falei para ela, vai atrás da minha sapateira, porque as crianças, olha o livramento, olha como o nosso pai, ele é pai, ele guarda, ele livra, ele protege. As minhas crianças estavam sozinhas na minha casa, juntamente com a minha enteada de 13 anos, e minha irmã de 11 anos, e meus três filhos, que eram 6 anos, 4 anos e 11 meses. E eles estavam sem celular. Eles não iam conseguir barrar as polícias. Eles iam entrar dentro da minha casa. Eles não iam saber onde estava aquela mercadoria. Simplesmente as polícias iam entrar e achar tudo. A hora que eu chegasse, eu e meu esposo iam estar em cana, com mais um quilo no carro. Então nosso Deus, ele é pai. Nosso Deus, ele guarda. Aquele que ele tem promessa, ele vela pela sua promessa. E eu disse para ela, eu falei, amiga, joga, pega aquele saco, dá um nó. Era um saco, uma sacola de uma loja das Aleias, que eu me lembro até hoje, que era um sapato meu. E era uma sacola enorme das Aleias. E aquilo estava cheio de mercadoria. E eu disse para ela, eu falei, amiga, dá um nó nessa sacola, para não ir um para cada canto. E joga na casa da vizinha de baixo, que era uma serva de Deus também, que ela orou pela minha vida desde a infância. Porque quando ela era a vizinha da minha mãe, ela era da congregação cristã. E na minha infância, ela sempre me levou na congregação cristã. E eu gostava de colocar o véu. Então eu falava, eu quero ir de saia longa, eu quero pôr o véu, eu quero ser igual vocês. Então ela sempre me levava na congregação cristã. E a vida inteira ela orou pela minha vida. E essa mesma vizinha, que era a minha vizinha de infância, quando ela me levava na minha infância, essa mesma vizinha, ela morava no fundo da minha casa. E ela continuava orando pela minha família. Então as orações ao nosso favor, ela tem resposta. Ela tem resposta. Eu sou fruto de oração. porque não tinha crente na família. Mas os meus vizinhos eram crente. Tanto essa minha vizinha, que é a nossa irmã Tuca, o nosso irmão Luizinho, eles sempre oraram pela minha família, pela minha vida. E tanto também a minha vizinha da frente, que era a dona Zé Finha também, que era da congregação. E o seu Zézinho, que eles também oraram pela nossa vida. Quando eu não ia com a Tuca, eu ia com ela. Então o Senhor, ele sempre estava dando um jeito de se revelar na minha vida. É que eu era terra rebelde mesmo. E é propósito de Deus. Tem coisas que é no tempo de Deus, na hora de Deus, mas no tempo certo, ele chega na nossa vida. E assim o Senhor, mais uma vez, ele guardando a minha casa, essa amiga, ela deu um nó e jogou do outro lado da rua. Quando eu cheguei na minha casa, eles já não estavam mais do lado de fora. Eles já estavam dentro do quintal. Quando eles já estavam dentro do quintal, que ali era a sede, o nosso quintal era a sede, da sede já era a minha casa. Eles já estavam vasculhando a sede. Meu esposo ficou, me deixou na rua de baixo. Eu subi o morro correndo. Eu morava na rua Sirene, a rua da Camargo. E ali, então, eles já estavam literalmente na sede. Quando não, eles já estavam dentro da minha casa. Mas para a glória de Deus, Deus colocou essa amiga na hora certa, no momento certo. E essa amiga jogou na vizinha de baixo. os polícias entrou mais uma vez, vasculhou tudo mais uma vez e não achou nada. Esse foi o último livramento que Deus me deu sem eu saber quem era Ele. Que era Ele que me livrava, que era Ele que me guardava. No fundo, eu sabia, mas eu não confessava com a minha boca. Porque a gente não tem essa noção. Porque a Bíblia fala, como diz lá no profeta Isaías, nós temos olhos para ver, mas nós não enxergamos. nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos. Porque nós estamos com nossas visões cegas. Nós estamos cegos, literalmente. E quem vive essa vida está vivendo uma cegueira profunda. Então, Ele não consegue enxergar quantos livramentos Deus dá. Mas eu sabia no profundo do meu coração que era a mão de Deus que me guardava. E quando chegou um dia, eu tinha ido para uma quermesse, nós amávamos quermesse, nós amávamos festa. E eu tinha ido para uma quermesse e eu falava muito com Deus. Eu cheguei num ponto da minha vida que enquanto meu esposo dormia, enquanto meus filhos dormiam, na madrugada, ali comecei a ter um particular com Deus. Eu fiquei seis meses no profundo, no profundo, no profundo, no uso da droga. A droga me dominava por completa. Eu já não tinha mais o domínio de mim. E eu não usava pouca coisa. Eu já passei a usar quase 10 gramas na noite, sozinha, enquanto meu esposo dormia, enquanto meus filhos dormiam. E eu ali no uso da droga, no uso da droga. E meu esposo no tempo, já dizendo que já não aguentava mais aquela vida, que já não queria mais o casamento. Mas a mão de Deus ainda nos manteve junto, guardando o nosso casamento, velando pelo nosso casamento. Porque Deus tinha propósito, Deus tinha promessa. E eu fiquei seis meses, só que de dia eu não me lembrava de Deus. Enquanto eu estava em sã consciência, eu não me lembrava de Deus. Mas a partir do momento que eu usufruía a droga, ali na hora já me batia o temor das cadeias entrarem dentro da minha casa, eu ser presa, o meu esposo ser preso, e meus filhos ir para o conselho tutelar. Porque a minha família não tinha estrutura nenhuma para pegar os meus três filhos para cuidar. Então, literalmente, os meus filhos seriam entregues para o conselho tutelar. E isso começou a entrar um temor dentro do meu coração. Então, no meu momento de loucura, eu buscava Deus. E eu sentia Deus. E tinha momentos, irmãos, que eu era tão sincera com Deus, tão sincera com Deus, que eu falava, Deus, se o Senhor não me tirar dessa vida, eu vou morrer na escravidão da droga. A minha família vai ser por completa, destruída. E eu não vou conseguir sair dessa vida. Se não for as mãos do Senhor para me libertar. Se não for o Senhor para agir. Se não for o Senhor para entrar. Eu pedia misericórdia. Então, na minha madrugada, na minha loucura, eu ligava o louvor na minha televisão, baixinho. Eu pegava a minha Bíblia, eu ficava a noite inteira falando com Deus. E tinha um momento da minha loucura que eu falava, Deus, agora eu travei um pouco. A minha sinceridade com Deus sempre foi essa. Deus, eu estou muito louca. Espera um pouco. porque agora eu não consigo mais falar. Eu não consigo ter noção do meu momento. Espera só um pouquinho que já já eu volto a falar com o Senhor. Eu convidava a Deus para a minha sala. Eu chamava a Deus para um particular. E ali eu ia fumar um cigarro, eu ia beber. E eu e Deus na minha sala. O Espírito Santo já estava do meu lado me convencendo do meu pecado. Era o Espírito Santo de Deus que estava trabalhando na minha vida. Era o Espírito Santo de Deus que estava me convencendo do meu pecado, trazendo temor ao meu coração. Meu esposo num profundo sono, meus filhos num profundo sono. E verdadeiramente, Deus foi meu companheiro durante seis meses nas minhas madrugadas. E de manhã na minha casa era guerra, de dia na minha casa era guerra, meu esposo não me entendia. E eu, aquela esposa louca, porque de dia eu queria brigar, eu queria xingar, eu não tinha paciência. Onde eu ponhava a mão, eu arrancava a porta do guarda-roupa. E o meu esposo, no outro dia, ele ia lá e ele arrumava, mesmo ele vivendo na vida do tráfico, ele sempre gostou tudo organizado, ele sempre gostou da casa organizada. E o diabo, ele queria destruir a minha vida. Ele não queria que o projeto de Deus concluísse sobre a minha vida, se cumprisse sobre a minha vida. E chegou uma noite, depois de seis meses, eu não tinha entrado em nenhuma igreja. Dos meus doze anos, aos meus vinte e cinco anos, literalmente, eu não entrei em mais nenhuma igreja. Literalmente, eu vivi na entrega do mundo, mas dos doze, aos vinte e cinco anos, Deus cuidou da minha vida, Deus me livrou do laço da morte, passei pelo vale da sombra da morte, na escuridão, vivi trevas, passei por momentos ruins, em tempos, passei em três vezes, comando com o carro cheio de droga. Entre essas, eu dizia para o meu esposo, eu prefiro que eu caia na cadeia, porque você vai saber ser um bom pai, para os meus filhos, e eu não vou saber se é essa boa mãe. Eu não vou ter força para visitar na cadeia, eu não vou ter força para cuidar dos meus filhos. Eu estava me colocando, eu estava me colocando, preferindo que Deus colocasse eu dentro de um cárcere, do que o meu esposo, sendo ele o dono das biqueiras. E eu junto com ele, e ali o quebrantamento no meu coração, já estava tão grande da parte de Deus, que quando eu chegava nas madrugadas, para fazer os recolhes lá na Vila com a Silva, era eu que saia com o carro. Eu falava para ele, se uma polícia parar, vai parar eu e não vai parar você. Então eu prefiro eu entrar dentro de um cárcere, porque você vai ser um bom pai para os meus filhos, e acredito eu que você vai continuar estando comigo dentro do cárcere, do que eu com você, ou eu sendo uma boa mãe para os meus filhos. Eu não vou ter força para isso. E eu me recordo que eu estava vindo do Costa Silva, uma e meia da manhã, que eu fui fazer o recolhe do dinheiro, o nosso gerente tinha sido preso, e nós tínhamos tido um prejuízo de muito grande, o gerente do meu esposo, foi um prejuízo de quase vinte e poucos mil, e nós ficamos endividados. Então nós precisávamos correr atrás desse dinheiro, porque o tráfico é assim, ao mesmo tempo você tem dinheiro, ao mesmo tempo Satanás te dá uma rasteira, e daqui a pouco você não tem nada, você está endividado. E eu estava vivendo uma fase dessa da nossa vida, Satanás nos deu uma rasteira, a polícia invadiu a casa desse gerente, era onde estava toda a mercadoria, e ali as mercadorias foram presas, ele foi preso, e ali o Xangirê começou do zero, meu esposo, teve que começar a pegar fiado, o dinheiro que nós tinha, nós fomos lá, pagamos metade da dívida, metade da dívida foi paga, e então assim, era nós que soltava, era nós que levava, era nós que buscava, e os meninos que trabalhavam na loja também, eles davam um prejuízo danado, porque eles mais usavam, usavam muito, então não podia deixar na madrugada com eles, então eu tinha que estar indo toda a madrugada recolher, por causa desse prejuízo, e no meio desse prejuízo, um dia eu estou saindo na paralela da pista, uma hora da manhã, tinha uma viatura, um comando, uma e meia da manhã, e eu estava com dois kits e meio de crack, dois kits de cocaína, ao total eram dois kits e meio, eram 45, 45 papel de crack, dentro do carro, no console do carro, e dois kits e meio, também 45 papel de cocaína, dentro do carro, e eu estava ali mais ou menos com 500 reais, nas mãos, que foi o que eu recolhi, da venda de duas horas, que cada duas horas, três horas, você tinha que estar indo buscar, e como era uma hora da manhã, essa venda foi das 11 a uma da manhã, então foi uma venda de 500 reais, das 11 a uma da manhã, e eu recolhi a mercadoria que estava na mão deles, porque se ficasse a noite inteira, porque o gerente tinha tido um prejuízo muito grande, e aí o nosso prejuízo virava uma bola de neve, então a nossa vida estava sendo essa, e não recolhendo toda a madrugada, cada três horas, levando, buscando, e não soltava mais de 15 kits, como a gente costumava soltar na mão deles, por causa do prejuízo muito grande, e eu fui parada nesse comando, eu só pus a mão na cabeça, saí na paralela, falei, Jesus, vou passar no comando, eu vou ser presa, e eu disse para o Senhor, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, o Senhor já estava trabalhando na minha alma, falei, tem misericórdia dos meus filhos, não me deixa ser presa, e eles mandaram eu parar, não tinha um carro na rua, e eu desci, na mão, ó cara, passei uma peroba na cara, e ali eu falei com os polícias, e eles me pararam, e falaram, a carta e o documento do carro, eu falei assim, eu tenho o documento do carro, mas a carta eu não tenho, e ali eu era do mundo, inventei uma história, falei, seu polícia, dei uma de louca na hora, palavra correta, e falei, sua polícia, fingi que nem sabia falar com polícia na hora, eu falei assim, eu não tenho carta, tive uma denúncia do meu esposo, que meu esposo estava com uma mulher, de uma amiga minha, e que mora perto de onde ele trabalha, e ainda disse para o polícia que ele era motoboy, e que ele estava me traindo, nessa pizzaria, ele não estava trabalhando, ele estava com uma mulher, e eu deixei, isso era uma e meia da manhã, eu deixei os meus três filhos dormindo, falei para o polícia, se o senhor quiser ir comigo na minha casa, meus filhos estão dormindo, sozinhos, olha a loucura que eu fiz, e com o carro cheio de droga, com o carro cheio de dinheiro, e falei para eles, e falei para eles, deixei meus três filhos dormindo, e fui atrás do meu esposo, cheguei lá, ele me agrediu, porque eu catei ele com outra mulher, e tudo era mentira, e disse para os polícias, ele me agrediu, para vocês verem como a gente sabe, sabe enganar, até os polícias, eu sabia enganar, era uma atriz, verdadeiramente uma atriz, e ali eu disse para os polícias, que o meu esposo tinha me agredido, e eu catei ele me traindo, e eu estava inconformada com aquela situação, e o polícia ainda começou a dizer, não senhora, vai para casa, não adianta brigar, não adianta fazer nada disso, seu esposo vai chegar na sua casa, a polícia começou a dizer para mim, era uma viatura e quatro polícias, eles nem revistaram o meu carro, nem se importaram que eu estava sem carta, e seu esposo chegando na casa da senhora, não vai falar nada, ele vai agredir a senhora novamente, as crianças estão dormindo, as crianças não merecem isso, o melhor é fazer, a senhora amanhã de cabeça fria, conversa com ele, se for de separar, se separa, mas tenha calma, vai para casa, descansa, e eu falei para ele, seu polícia, vai passar um motoboy aqui, que Deus, tomara Deus que não passou nenhum motoboy naquela noite, né, falei, o senhor dá uma surra nele, porque ele me agrediu, e menti ali naquele instante, né, Deus é maravilhoso, Deus não está no meio da mentira, mas ali eu usei a mentira, e mais uma vez a mão de Deus me guardou, e então, eles falaram assim, vai para casa, e foi tão engraçado, que no meu carro, ele nunca morreu, eu tinha um Corsa Sedan, e ele praticamente, ele era novo, e, a hora que eu fui dar partida, o carro não pegava, eu falei, senhor, o senhor pode dar um empurrãozinho no meu carro, porque não está dando partida, mas uma vez, a mão de Deus, eles ainda deram um empurrão no meu carro, e ali eu desci embora, trêmula, eu tinha acabado, eu tinha acabado, antes de virar a curva, de cheirar um papel, de uma vez, sozinha, eu estava pálida, branca, branca, minha boca não tinha nem cor, com falta de ar, porque era pura, eu jogava na palma da mão, e simplesmente mandava, era desse jeito que eu usava, não era, o vício era tão crônico na minha vida, que eu jogava a quantidade na palma da mão, e na palma da mão mesmo, eu usufruía, eu desci para minha casa branca, cheguei na minha casa, disse ao meu esposo o que tinha acontecido, e esse foi o penúltimo livramento que Deus me deu, antes dele se revelar na minha vida, quando foi no dia, quando foi no dia dos pais, eu, no dia dos pais, quando foi na Páscoa, desculpa, foi engano aqui, quando foi na Páscoa, eu, teve uma festa na minha casa, e essa festa na minha casa foi uma festa grande, e que a gente tivemos bastante convidados, e na minha casa, ficava tudo guardado na minha casa, e o Senhor, no domingo antes, nós tínhamos vindo da quermesse, no domingo a gente tinha vindo de uma quermesse, eu estava já para lá, para lá de Bagdá, louca, 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 e eu estava lavando a louça, isso era quase meia noite, lavando a louça, e Deus me deu uma visão, foi quando Deus deu, teve um encontro comigo, e esse encontro foi onde Deus marcou a minha vida, marcou a minha história, e nesse domingo o Senhor, Ele me deu uma visão literalmente, eu não estava dentro de uma igreja, eu não estava lúcida, eu estava literalmente louca, e ali o Senhor, Ele me mostrou, as polícias, invadindo a minha casa, indo direto dentro do meu quarto, indo no meu guarda-roupa, achando sacos de drogas dentro do meu guarda-roupa, voltando na minha sala, algemando eu, algemando o meu esposo, e Deus me mostrou meu esposo brincando no tapete com as crianças, e eu lavando a louça na cozinha, porque a minha sala com a minha cozinha, era uma cozinha americana, que nós tínhamos feito, e o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou as polícias algemando eu, algemando meu esposo, e dentro dessa visão, o Senhor me mostrou, três carros de conselho tutelar, chegando na porta da minha casa, depois de uma hora, nesse período dessa uma hora, Deus me mostrou os meus filhos chorando muito, 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 e o Senhor me mostrou um punhal entrando no meu peito, e esse punhal que Deus me mostrava entrando no meu peito, Deus falava pra mim na mesma hora a voz de Deus, esse punhal simboliza você pegando uma profunda depressão, porque você vai pegar dez anos no cárcere feminino, o seu esposo vai pegar dez anos no cárcere masculino, os seus filhos vai ser levado, cada um para um conselho tutelar, ou seja, o Carlos Eduardo seria levado para uma casa, a Emily seria levada para outra casa, e a Rebeca seria levada para outra casa, seis anos, quatro anos e onze meses, os seus três filhos vai ser levado para o conselho tutelar, durante esses dez anos eles vão crescer sem a mãe, sem o pai e longe um dos outros, depois desses dez anos eu vou quebrar as trancas, você vai sair do cárcere, o seu esposo vai sair do cárcere, e vocês vão ter a notícia dos filhos de vocês, que cada um foi adotado para uma família, porque isso é o que Satanás tem para a tua vida, para a tua história, e depois desses dez anos que você descobrir que seus filhos foram adotados, cada um para uma família, você vai pegar uma profunda depressão juntamente com o espírito de loucura, porque você teve a chance de mudar a história da sua família, e você recusou a minha voz, mas hoje eu te mostro o caminho, te mostro dois caminhos, a porta larga, a porta larga é a porta a qual você vive, agora eu vou te mostrar uma porta estreita, o Senhor me mostrou essa porta estreita, e o Senhor me mostrou dois pés, só que esses dois pés o Senhor me mostraram andando junto, lado a lado, e não podia dar uma brecha, o Senhor me mostrou uma brecha, só que a primeira brecha, a qual essas dois pés dava, Satanás vinha e dava uma rasteira, e Deus falava, a primeira brecha que você der, Satanás te dá uma rasteira, ele te derruba, você não se levanta mais, e ele conclui o que ele determinou para a tua história, e Deus fechou a minha visão, e ali eu caí em prantos, e eu caí em pranto, e eu entendi o que Deus me mostrou, porque foi muito profundo, o que Deus me mostrou, eu estava muito louca, e eu fiz uma prova com Deus, e falei, Deus, eu sei que o Senhor se revelou na minha vida, eu sei que o Senhor me mostrou, porque o Senhor me mostrou, e a dor ficou no meu peito, foi uma dor profunda, as dors das punhaladas, foi muito forte, e Deus deixou a dor no meu coração, e toda hora que eu fechava meus olhos, eu me lembrava da visão, e eu disse para Deus, eu falei assim, deixa eu usar tudo que eu posso hoje, deixa eu me despedir das minhas drogas, hoje é domingo, a partir de amanhã, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou usar droga, eu nunca mais vou colocar um cigarro na minha boca, e a partir de amanhã, meu Senhor, eu vou te servir, eu vou ser serva do Deus Altíssimo, do meu Jeová, do meu Jesus, porque eu te conheço, e eu sei que o Senhor tem me guardado, eu sei que o Senhor tem me livrado, e eu disse para Deus, mas deixa eu usar tudo que eu posso hoje, deixa eu despedir, e a partir de amanhã, eu vou mostrar para o Senhor, que eu vou passar a te servir, irmãos, eu só não morri, de overdose, porque verdadeiramente, o Senhor já estava no meu barco, porque verdadeiramente, o Senhor já estava na minha vida, nessa noite, eu usei como eu nunca usei, na minha vida, mas eu usei tanto, mas eu usei tanta cocaína, eu usei tanta droga, tanta droga, tanta droga, tanta droga, mas tanta droga mesmo, que eu perdi a fala, eu fiquei com falta de ar várias vezes, me deu tremedeira no meu corpo inteiro, e eu via demônios, porque ali eu entrei numa dimensão espiritual, a minha vida passou a virar uma guerra, naquela noite, eu via demônio, passando na minha casa, de um canto e para o outro, porque eles estavam literalmente, tentando ceifar a minha vida, em cima de uma overdose, e eu só no meu subconsciente, clamava misericórdia, para Deus não deixar eu morrer, para Deus não deixar eu infartar, para Deus não deixar eu ter uma overdose, eu sentia a minha língua enrolando, eu sentia o ar parando, e Deus já estava na minha vida, eu sentia a guerra, que foi na minha casa, naquela noite, eu pude sentir a presença, hoje eu entendo, que ali havia uma guerra, de anjos com demônios, e legiões, ao favor da minha vida, Ramandai, Ribicalamandai, Assou, tudo para que a promessa do Senhor, se cumprisse sobre a minha vida, e nessa noite, chegou sete horas da manhã, eu fui tomar um banho, porque a loucura estava tão grande, essa noite foi a noite mais longa da minha vida, e eu fui tomar um banho, e eu tomei um banho, e querendo tirar tudo aquilo do meu corpo, querendo suar, e tanto que meu nariz é doente até hoje, o espinho ficou na carne, meu nariz é doente até hoje, meu nariz nunca mais sarou, e pela misericórdia de Deus, o sequela não ficou, mas na segunda de manhã, eu já levantei, diferente, eu cochilei, por três horas, já não foi aquele sono profundo, eu cochilei durante três horas, sete e meia da manhã, eu me deitei, sete e meia da manhã, meu esposo se levantou, e eu disse pra ele, essa noite foi a última noite, que eu usei droga na minha vida, essa noite foi a última noite, que eu bebi, que eu usei droga, e que eu fumei um cigarro, na minha vida, de hoje em diante eu sou crente, e ele deu risada, ele não entendeu, ele não sabia o que estava acontecendo, e eu dormi, e ele mais uma vez, vai ser um dia como os outros, você não vale nada, você não presta pra nada, você é uma zera esquerda, as palavras de sempre, e eu literalmente, eu deitei, só que eu deiteava, eu dormia na hora, eu dormia na hora, eram demônios mesmo, que queria destruir a minha vida, e eu dormia na hora, foi três horas de sono, e eu acordei, e eu acordei, e eu falei, eu preciso fazer uma limpeza, nas minhas coisas particulares, porque era assim, eu e meu esposo, nós fazíamos junto, nós fechávamos 25 kits, 30 kits, cada kit era 14, só que, cada kit que eu fechava, eu escondia 4, 5 pra mim, então, todas as vezes, que quem guardava, quem guardava tudo, e as vezes eu não conseguia tirar, o meu tanto, eu já tinha os meus lugares, que eu guardava, os meus lugares secretos, que eu dizia, os meus mocó, né, no passado, então, eu levantei, e falei assim, eu preciso, em todos os meus lugares particulares, eu preciso fazer uma varredura, na minha casa, então, eu tinha buraco no colchão, fui lá, eu tirei, eu tinha bolsos, das minhas calças, entre 20 calças, porque eu usava, muita roupa boa, que, em meio a tudo isso, ninguém sabia, o que eu vivia dentro, da minha casa à noite, então, nós comíamos do bom, nós comíamos do melhor, nós vestia, eu vestia roupa muito boa, as minhas calças, eram as calças da Gise, calças de pedraria, eu pagava nas minhas calças, 300 reais, meu esposo pagava para mim, as minhas blusinhas, da Planet, era blusinha de 120, 180 reais, e meu esposo comprava, né, os meus saltos, eram saltos de 180, 200 reais, e meu esposo comprava, mas vivia muito no samba, é que depois, eu fui me aprofundando, eu fui deixando, tudo isso de lado, eu fui mergulhando, na droga mesmo, virando escrava mesmo, mas antes disso, nós vivemos uma outra parte, da nossa vida, e meu esposo, ele sempre me deu, o do melhor, sempre me deu, o do melhor, tanto para mim, e tanto para os meus filhos, e eu fui, fui buscando, fui vasculhando, vasculhando, eu tinha quase metade, de uma sacola, só de coisas, guardadas minha, de droga, e eu joguei, tudo no vaso, dei descarga, quando foi na segunda-feira, eu não usei droga, quando foi na terça-feira, eu nunca fiquei uma noite, durante seis anos, sem usar droga, nunca fiquei uma noite, sem usar droga, e eu fiquei na segunda, na terça, e na quarta, na quarta-feira, teve uma festa, na nossa sede, e essa festa, qual teve, veio bastante amigos, do meu esposo, e fazia três dias, que eu estava, sem beber, sem usar droga, e sem fumar um cigarro, e eu não tinha dito, para o meu esposo, o encontro, que eu tinha tido, com Deus, a experiência, que eu tinha tido, com Deus, só que foi tão profundo, que isso foi, o suficiente, para que eu viesse, recusar, as abstinências, porque eu tremia, a guerra foi travada, irmãos, eu tremia, a droga, estava dentro, da minha casa, os quilos, estavam dentro, da minha casa, eu morava, dentro de um bar, eu tinha cigarro, eu tinha bebida, dentro da minha casa, era uma sede, da ponte preta, e dentro da minha casa, tinha os quilos, da droga, eu estava vendo, literalmente, o meu esposo, mexer, do meu lado, aí eu tremia, eu tremia, minha boca chegava a encher de água, e eu tinha que me controlar, porque Deus me mostrou, e eu sabia o que Deus tinha me mostrado, Eremandai, Alabaia Sui, e muitas das vezes, nós teimamos, contra aquilo que Deus usa os profetas, para nos falar, muitas das vezes, nós teimamos, com aquilo que Deus usa as pessoas, para nos entregar, ou até mesmo as experiências, que nós temos com Deus, muitas das vezes, nós pagamos o preço, pagamos para pagar a ver, pagamos para ver, e quando a gente vê, a consequência vem, irmãos, a consequência vem, literalmente, quando Deus fala, Ele cumpre, fazia três dias, que eu estava lutando, contra a bestinense, no meu corpo, lutando, contra os desejos, da droga, no meu corpo, e, acabou a festa, a ponte preta, perdeu nesse dia, e o pessoal estava no telão, era telão ligado, coisa chique, era, não era pouca coisa não, era coisa chique, e foi todo mundo embora, foi tudo muito rápido, e a minha casa, para entrar, era assim, parecia um presídio, de fora para dentro, porque, como as polícias, já tinham invadido algumas vezes, então, a gente mantinha dessa forma, para até chegar na minha casa, dar tempo, da gente jogar tudo aquilo, que tinha dentro da minha casa, portão de grade, passado com uma corrente, muito grossa, um cadeado enorme, por sinal, né, depois desse portão, havia uma porta, uma porta, aquelas portas de mercearia, de subir e descer, então, para aquela porta, ser levantada, né, ali haveria barulho, né, e depois tinha a porta da minha casa, que era outra segurança, então, era três fases, até entrar, dentro da minha casa, só que eu estava, na obediência com Deus, foi quarta-feira, quinze para meia noite, trancamos o portão, fechamos a porta, de ferro, fechamos a outra porta, e ali, Deus falou no meu coração, tira tudo de dentro, da tua casa, por quê? O rapaz, que hoje é finado, que era o finado Gil, que guardava para nós, a mercadoria, ele estava dormindo, e ele bebeu muito, e ele dormiu, então, não teve como ele guardar a mercadoria, naquela noite, era o lasco, o diabo tinha armado para a minha vida, e as mercadorias, estavam tudo dentro da minha casa, não era pouca coisa, não era pouca coisa, era o suficiente, para dez anos de cadeia, para mim, para o meu esposo, porque o meu esposo, ele também não era réu primário, meu esposo já passou pelo cárcere, também já por tráfico, então, a pena que viria para ele, Deus já tinha delegado, que seria a mesma pena para mim, e aí, a gente, Deus falou, tira tudo de dentro, da sua casa, e eu disse para o meu esposo, eu falei, Xande, eu senti algo no meu coração, e, e Deus falou no meu coração, para a gente tirar tudo, de dentro de casa, e o meu esposo, ele não teimou, ele não coxiou em dois pensamentos, né, e ali, ele falou, tá bom, vamos tirar, vai na frente, vê se tem alguém na rua, e quando você chegar lá na rua, vê se tem alguém, porque eu vou do outro lado, coloco na grama, que tem do outro lado, era só atravessar a rua, era só atravessar a rua, e eu vou do outro lado da rua, e vejo se tem, e coloco do outro lado da rua, e tinha uns pezinhos de pingo de ouro, nós colocamos a mochila, tá, era uma mochila, colocamos a mochila do outro lado da rua, ele tinha várias peças de maconha, ali era quilos de pura, que tinha ali, e ali tinha também o óleo, também meia peça de óleo, suficiente para 10 anos de cadeia, e o rapaz que guardava, porque a gente tinha feito antes, como ali, o meu esposo, ele já tinha duas biqueiras, ele estava trabalhando, ele já tinha vendido uma, no Costa Silva, essa do Costa Silva, ele já tinha vendido, então nós estava com uma no bairro, onde a gente morava, no São Quirino, e por sinal vendia muito, vendia muito, demais, demais, nós estávamos no auge da venda, vendendo muito, 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 muito mesmo, e então tinha no São Quirino, e na Moscou, e duas lojas, então quando a gente fazia, era fazer coisa de 40, 50 kits, de uma vez só, porque nós não vencíamos, fazendo, e soltava de uma vez só, e o rapaz, chapou, dormiu, então ficou tudo dentro da minha casa, e como era muita coisa, você não podia deixar em qualquer lugar, a cegueira espiritual, era tão grande, que não achava que dentro da nossa casa, era o lugar mais seguro, e ali, a misericórdia de Deus, e a bondade de Deus, permitiu que nós colocássemos do outro lado, mas por quê? Por causa da minha obediência, eu estava três dias, pagando o preço, e a abstinência vinha, o desejo vinha, a tremedeira vinha, eu me lembro que naquela noite, em meia festa, e nós éramos todos abertos, meu esposo, ele também usufruía do vício, mas era bem menos que eu, e ele usufruía, quando ele bebia, em meia festa, em meios amigos, a gente usava, era tudo junto, bebia tudo junto, e a gente sempre foi, tinha muito amigo, então a gente dava praticamente, né, para os amigos, e alguns ali diziam assim, você não vai beber, Aldri, nessa noite? Eu falava, não, parei de beber, e todo mundo ria, porque ninguém entendia, ah, você parou de beber? Eu falava, eu não bebo mais, já fazia três dias, que eu estava na obediência, e teve um, falava, dá um pouquinho para mim, eu falei, eu não tenho pouquinho, eu não uso mais droga, e ninguém acreditava, Aldri, me dá um cigarro, eu falava assim, que você quiser comprar, tem para comprar, eu não fumo mais cigarro, mesmo desejo, a boca salivando, mas na obediência, e colocamos do outro lado da rua, isso era onze, era, às onze e quarenta e cinco, eles invadiu a minha casa, foi quinze minutos antes, deles invadir a minha casa, e às onze e meia, nós colocamos do outro lado da rua, às onze e quarenta e cinco, eles invadiu a minha casa, e aí entramos para dentro, fechamos o portão de ferro, fechamos a porta de ferro, e a outra porta estava aberta, literalmente não tinha nada dentro da minha casa, quando a gente se deu conta, a visão se cumpriu, eu estava lavando louça, minha esposa na sala, brincando com meu filho Carlos, de seis anos, minha filha Emily, de quatro anos, e minha filha Rebeca, que hoje tem sete anos a Rebeca, hoje a Emily tem doze, e hoje meu filho Carlos tem quatorze, e a Rebeca de onze meses na sala, e quando eu percebi, eles já estavam dentro da minha casa, e meu esposo, mão na cabeça, é uma denúncia, nós já não tinha mais o que fazer, é mais pela bondade e misericórdia do nosso bom Deus, quinze minutos antes, o nosso Senhor chegou dentro da minha casa, quinze minutos antes, o Senhor nos deu o livramento, pedindo, mandando tirar aquela mochila de dentro da minha casa, mas por quê? Porque teve obediência, teve sacrifício, teve renúncia, eu dei credibilidade, na palavra de Deus, na visão a qual o Senhor, me mostraram naquela noite, eu tirei detalhe, eu era completamente entregue à escravidão das drogas, eu era completamente entregue no mundo, completamente entregue no tráfico, o linguajar era outro, de dez palavras, de onze palavras, dez era gíria, dez era gíria, era muita gíria, eu era muito malandra, o meu cabelo, ele era loiro, pratinado, até abaixo da cintura, eu sempre tive cabelo longo, eu não vivia sem rena, eu não vivia sem maquiagem, eu não vivia sem argolas, eu era, eu era, junto com uma sensualidade, um mundanismo, e totalmente entregue ao mundo, e Deus ali, ele se fez presente, pela misericórdia e bondade, e eles vasculharam a minha casa, entraram no meu quarto, no quarto das crianças, banheiro, e não tinha nada, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para que o nome do Senhor, viesse a ser glorificado, e ali eles, até nos pediram desculpa, saíram de dentro da minha casa, Deus ele é maravilhoso, a sua bondade, a sua misericórdia, ela é infinita, a sua bondade, a sua misericórdia, ela não tem tamanho, meus irmãos, o nosso Deus, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser fiel, continua passando, apertado, continua chorando, mas vale a pena ser fiel, seja fiel a Deus, seja fiel no pouco, porque no muito, o nosso Deus, ele vai te colocar, no momento certo, na hora certa, você mãe, você pai, você que está chorando, pelo teu filho, pela tua filha, continua chorando, porque a minha sogra, há 20 anos, círculo de oração, orando, buscando pelo filho, buscando pela minha vida, um dia, o pastor dela, disse para ela, e disse, Ilma, Deus manda eu lhe entregar, que Deus, ele vai salvar o teu filho, mas não vai ser através da vida da senhora, as orações, a senhora vai ser, estão sendo respondidas, mas vai ser através da nora da senhora, eu não a conheço, mas Deus me mostra, que ele vai quebrar ela, ele vai moldar ela, ele vai lapidar a vida dela, ele vai levantar ela nessa terra, e através da vida dela, ela vai pagar o preço, e Deus vai alcançar a vida do teu filho, e assim estava se cumprindo sobre a minha vida, e quando a minha sogra me disse, eu dei duas gargalhadas, com a lata na mão, e eu disse, imagina, eu crente? Misericórdia, misericórdia, crente não, eu corria de crente, teve um tempo da minha vida, que os crentes vinham para a minha reta, e eu desviava, né? canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa, e eu desviavao, 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 A CIDADE NO BRASIL